Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, a partir de quinta-feira começa o novo update do Forza Horizon 5, o Apex All-Stars, e hoje a gente vai ver todos os novos carros que a gente vai poder resgatar fazendo os desafios de cada uma das estações. E na capa desse update, completando 80 pontos, a gente vai poder pegar um Camaro de arrancada, e completando 160 pontos, a gente vai poder pegar um Poniak da Hot Wheels Legends, esse carro é muito raro. Quinta-feira começa o primeiro evento sazonal de verão, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Ford GT de corrida do Forza Motor Esporte, e completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Corvette Z06 2023, um modelo que é muito raro e exclusivo para quem jogou o Forza Motor Esporte novo, mas agora você vai poder pegar ele. Na sequência ali, a gente tem os desafios do Forzaton, onde dá Forza Points e mais 5 pontos para esse evento de verão. Temos desafios que desbloqueia a cada dia, que dá 1 ponto e mais 10 Forza Points. Forza Points, você resgata carros na loja do Forza Tom. Na sequência, a gente tem desafios do Horizon Arcade, que dá 3 pontos. Corrida online dá 10 pontos, é muito bom fazer. Temos aqui 3 Event Labs, cada um dá 3 pontos. Super Willspin e carros também. Temos 3 desafios aqui de Proeza, cada um dá 2 pontos e mais Super Willspin. E somente 2 corridas, cada um dá 5 pontos e carros. Temos Caça ao Tesouro, 3 pontos. Desafio de Tirar Fotos, 2 pontos. Desafio do Eliminador, não vale a pena fazer. Temos 4 desafios aqui, que é muito importante fazer, que são o modo Rivais. Cada um deles dão 4 pontos. E se você fizer na estação de verão, ele vai valer para todas as temporadas. E para quem tem as DLCs de Rally e da Hot Wheels, você pode pegar pontos extras lá também. Essa aqui é a loja do Forza Tom. A gente tem um Porsche aqui, que eu acredito que ele é raro. E a gente tem uma Mercedes CLK GTR. Comentem o que você achou desse primeiro evento, eu curti demais. Agora a gente vai ver o evento de outono, que é depois do verão. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Elantra, que nem tem no Motor Esporte. E completando 40 pontos, um Alfa Romeo, considerado um carro apelão. Temos os desafios do Forza Tom, que dá Forza Points e pontos para você resgatar os carros. Os desafios diários. Na sequência, Corrida Online dá 10 pontos. 3 Event Labs, cada um dá 3 pontos. Super Willspin e carros também. 3 Desafios de Proeza, cada um dá 2 pontos. 3 Corridas, cada um dá 5 pontos e carros. Caça ao Tesouro, 3 pontos. Desafio de Foto, Modo Rivais, sempre vai repetir. Se você fizer o primeiro, vai estar contado aqui. Desafios para quem tem as expansões. Aqui nós temos mais 2 carros na loja do Forza Tom. Comenta aí o que você achou desse evento, por enquanto está top. Temos aqui os Desafios de Inverno, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Evolution TA, que é um Mitsubishi de Hot Lap. Completando 40 pontos, mais um carro de corrida, um GT4 KTM, que já está presente no jogo. Temos os Desafios do Forza Tom, Desafios Diário. Na sequência, Corrida Online. 3 Event Labs. Jogos do Horizon. 3 Desafios de Proeza. Apenas 2 Corridas. Desafio de Tirar Foto. Temos Desafio Online, não vale a pena fazer. Colecionável, vale a pena. Modo Rivais. Desafios das expansões. A loja do Forza Tom tem a Ferrari FX 2005, que é um excelente carro da classe S1. E aqui é os Eventos de Primavera, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Hashtag 92, Porsche RSR, modelo de corrida. E completando 40 pontos, uma Mercedes SL65. Desafios do Forza Tom. Temos ali os Desafios Diários também. Corrida Online, 10 pontos. Apenas 2 Event Lab. Desafios de Proeza. 2 Corridinhas. 1 Horizon Tour. Esse dá 8 pontos. Caça ao Tesouro, mano. Que top. Desafio de Foto. O Rival, que vai sempre estar concluído, se você fez lá no começo. Desafios extras das expansões. A loja do Forza Tom está dando a McLaren F1. Carro Apelão, classe S1 e classe S2. E o Aston Martin 177, eu acho que ele tem na loja. Comenta aí, o que você achou desse update? Eu achei muito top, mano. E nós temos algumas imagens aqui dos carros que vão chegar na DLC, tá? Vai custar, se eu não me engano, R$50. Temos imagens da BMW M8. O Cadillac. O Corvette. Não temos imagens da Mercedes AMG GT3. Nem do Lexus GT3. Vamos ter uma Ferrari 488 GTR. E o Porsche 911 GT3R. E o próximo update está marcado para o dia 23 de maio. Por enquanto, a gente sabe que nós vamos ter uma nova estação de rádio. E com certeza, deve chegar carros retrô aí pra gente. Comenta aí o que você achou. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.